Olá, eu sou Patrícia Mirelli. E eu sou Thaís Cândido. Este é mais um episódio do podcast O Prosa de Fé Arretada. O tema de hoje é o Dia do Amigo. Aumente o som! Mirelli, hoje, dia 20 de julho, comemoramos o Dia do Amigo, não é? Sim, Thaís. Essa data não faz parte do calendário oficial do Brasil, mas é bem simbólica por aqui. Só não sei dizer a origem dela. Ah, Mirelli, tem a ver com a chegada do Homem à Lua. Como assim? A chegada do Homem à Lua na nave Apolo 11 fez o médico argentino Henrique Ernesto Frebraro enviar cartões de amizade para o mundo inteiro, comemorando essa conquista. Ele acreditava que essa era a maior prova de que a amizade é capaz de conquistar qualquer coisa. Uau, que história! Pois é, a data se popularizou na Argentina e acabou se espalhando por outros países, como o Brasil. Não é pra menos. Ter bons amigos é essencial pra nossa vida. Que tal, então, recordarmos algumas passagens bíblicas sobre amizade? Ótima ideia! A passagem mais conhecida está no livro do Eclesiástico. O capítulo 6, versículo 14, diz assim. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. O livro dos provérbios também lembra que há amigos mais fiéis que um irmão. Está lá no capítulo 18, versículo 24. O Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 20, registra as seguintes palavras de Jesus. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Essa, aliás, é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Nos versículos seguintes desse capítulo, Jesus também disse. Já não chamo vocês servos, mas de amigos. A Bíblia tem muitas passagens bonitas sobre amizade, não é, Thais? E, com certeza, cada um de nós tem muitas experiências e lembranças com os nossos amigos. Após ouvir esse episódio, que tal ligar ou enviar uma mensagem? Aproveita e indique as nossas redes sociais para que eles também possam segui-las. É só procurar por Diocese de Crato e Mãe das Dores de Oazeiro no Facebook e no Instagram. E peça para que eles se inscrevam em nossos canais youtube.com barra Mãe das Dores de Oazeiro e youtube.com barra Diocese de Crato Ceará. Ativando as notificações para receber toda a programação da TV Web Mãe das Dores e da Diocese de Crato. Até o próximo episódio, fique em casa e lembre-se, se for sair, use máscara e lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel e evite aglomerações. Se tiver condições, ajude a sua paróquia contribuindo com o dízimo. Ela também precisa custear despesas. Na Basílica Santuário, você pode deixar sua contribuição na secretaria e também pode fazer doação de alimentos ou produtos de higiene pessoal, tanto no Instituto Monsenhor Murilo como na Casa Paroquial. Deus lhe pague! Deus lhe pague!